4 reais da Petrobras mais 11 reais das envasadoras é igual a 15 reais. A continha é de soma, mas na prática o resultado é negativo. Menos dinheiro no bolso dos goianos. Juntando com os custos operacionais e o lucro dos depósitos ou distribuidoras, o botijão de gás de 13 quilos no estado está custando até 130 reais. Tá caro, tá difícil, subindo muito todos os dias. O presidente do Sindicato das Empresas de Revenda de Gás afirma que o preço sofreu forte impacto do dissídio, o acordo entre empresa e funcionários para reajustar salários. Segundo ele, as envasadoras pesaram a mão. Todo mês de setembro é o dissídio. O dissídio é trabalhista, mas ele é só o abusivo para os custos de operação deles. Eu acho que nesse momento, uma dona de casa que ganha salário mínimo, receber um gás custando aí de 110 a 130 reais, é muito caro para dona de casa com salário bravo. Dona Aparecida, de 78 anos, concorda. Mas que tal lamentar tomando um cafezinho? Muito melhor, né não? Dona Aparecida, e o preço do gás, hein? Nossa, tá pela hora da morte, tá valendo o olho da cara o bujão de gás. Eu tava até pensando e até comentei com os meninos, vou deixar de cozinhar no gás, vou fazer um fogãozinho de lenho e vou cozinhar na lenho, fogão caipira. Economizar isso aí, porque dinheiro tá difícil e o gás tá caro. Tá feio o negócio. A senhora costuma cozinhar muito? Eu cozinho bastante, eu cozinho todos os dias. Todos os dias eu faço almoço, faço janta, eu gasto muito gás. Um gás pra mim é duro mês. Então, o salário não aumenta, mas o gás aumenta todo dia, então chega uma hora que a gente não dá conta de comprar gás. Ó, o Zenildo, do Cinergás, falou que a dica pra economizar dinheiro é economizar gás. Por exemplo, vai cozinhar feijão, cozinha ali pra três, quatro dias, já deixa na geladeira. A senhora tem costume de fazer isso? Às vezes eu faço isso, mas às vezes não, porque meus meninos gostam de feijão cozido do dia. Por isso que eu vou fazer o fogão de lenha e vou cozinhar todo dia na lenha e feijão. Olha, eu tenho uma notícia não muito boa pra senhora e pra todo mundo. O preço do gás, que já subiu muito esse ano, pode subir ainda mais até dezembro. Não é não, Zenildo? Fala aí. Eu acredito que pro Natal e o Ano Novo, lá que a gente vai receber um peru, a gente pode, por causa da guerra que tá acontecendo em fora, pode ter um aumento ainda de 10 reais a 15 reais ainda. A guerra lá em fora, culpa nós aqui, porque o nosso gás hoje é contado em dólar. Ah, e tem mais uma coisa. Viu o botijão com preço barato demais? Desconfie. Tem muitos malandos aqui, que hoje, que usam pegar um bujão e fazer três. É um tal de uma chupetinha, ele passa o bujão e daqui ele vai levar uma senhorinha, ele sabe que é uma senhorinha, ele vai deixar o gás lá, daqui a senhora vai trocar o bujão, só tem dois, três quilos. Todos os consumidores têm de comprar onde tá autorizado pela ANP e pedir a nota fiscal. Ô dona Aparecida, e com esse fogãozinho a lenha, como é que a senhora vai fazer pra continuar assistindo a Record? A senhora falou que assiste todo dia a Record. A minha televisão fica ligada o dia todo na Record. Eu escuto uma coisinha lá que me interessa, eu corro lá e vou assistir. Agora que eu vou ter um fogãozinho de lenha lá no fundo do quintal, eu não sei como que eu vou fazer. Eu acho que eu vou ter que colocar uma televisãozinha pequena lá nos fundos, lá no quintal, pra eu tá cozinhando lá no fogão de lenha e assistindo a Record.